Olá, eu sou o Renato Riani, educador de fotografia da Fábrica de Cultura Parque Belém, e hoje nós vamos falar sobre sensibilidade, que é um dos três parâmetros que a gente controla no equipamento fotográfico para formar a nossa imagem. Lembrando que os três são diafragma, tempo de exposição e sensibilidade. Mas vamos à sensibilidade. A sensibilidade está relacionada ao sensor da câmera fotográfica. Você tem como aumentar essa sensibilidade ou diminuir essa sensibilidade, ou seja, a quantidade de luz que será absorvida pelo sensor. Aumentando a sensibilidade, eu absorvo mais luz, diminuindo a sensibilidade, eu absorvo menos luz. A sensibilidade também é dividida em pontos, assim como o diafragma e o tempo de exposição. A diferença entre cada uma dessas sensibilidades é chamada de ponto. Nós também temos os terços, mas hoje vamos falar apenas sobre os pontos. Então, entre a sensibilidade 100 e a sensibilidade 800, teremos um, dois, três pontos. Lembrando, a gente nunca conta o que está. Então, entre a sensibilidade 100 e 800, a gente vai ter um, dois, três pontos. E quanto menor for a sensibilidade, menor for o valor de sensibilidade, teremos menos luz absorvida, consequentemente, mais escura será a fotografia. Quanto maior a sensibilidade, maior o número, o valor de sensibilidade, mais luz será absorvida, mais clara será a nossa fotografia. Temos aqui um exemplo de uma fotografia com a sensibilidade ideal para formar aquela imagem. A mesma fotografia feita com uma sensibilidade mais baixa, ou seja, ela fica mais escura. E a mesma fotografia feita com uma sensibilidade mais alta, ou seja, ela fica mais clara. Essa é a sensibilidade. Ela também é conhecida como ISO na fotografia. Nos equipamentos fotográficos, ela vai estar marcada por essa abreviação ISO. A sensibilidade nos ajuda a controlar a intensidade de luz na nossa imagem, deixando ela com a luz ideal, mais clara ou mais escura.